Noite aqui na região de Marechal Cândido Rondon, chovia bastante no momento que esse acidente foi registrado e o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, capotou, saiu ali da rodovia esse veículo, esse ônibus estava com trabalhadores, como eu disse, aqui de Medianeira 25 pessoas ao todo estavam nesse ônibus, 13 ficaram feridas e 3 em estado grave, como a gente vai mostrar agora na reportagem Tudo aconteceu na PRC 467, em Porto Mendes, distrito de Marechal Cândido Rondon No ônibus estavam 25 pessoas, além do motorista, todos eram trabalhadores de Medianeira Várias ambulâncias foram mobilizadas, socorristas do SEAT, SAMU e de municípios vizinhos prestaram atendimento às vítimas Dos 25 ocupantes, 15 ficaram feridos e foram trazidos à unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon Dois deles em estado grave e precisaram de transferência durante a madrugada para hospitais de alta complexidade da região Os 13 que tiveram ferimentos leves receberam alta durante a manhã As vítimas disseram não terem autorização para conversar com a imprensa Os policiais estiveram no local, fizeram o devido levantamento Foi constatado que houve 25 ocupantes no ônibus, incluindo o motorista Desses ocupantes, 3 ficaram em estado grave, foram encaminhados também ao hospital Em sequência para a cidade de Toledo E os demais, foram excursões leves, foram liberados no local Alguns deram entrada na UPA, mas foram liberados na sequência Com a luz do dia, deu para ter mais clareza da dimensão do acidente O que se sabe até agora é que chovia no momento e o motorista perdeu o controle da direção Mas a causa ainda será investigada O veículo só não caiu no rio, porque ficou preso nas árvores Os trabalhadores prestariam serviço na carga de aves em uma propriedade de Porto Mendes E o local do acidente fica a cerca de 200 metros do destino Nossa equipe conversou com o dono do ônibus Ele não quis gravar entrevista, mas garantiu que o veículo estava regular e com a manutenção em dia Quanto ao veículo, foi constatado que está em dia, documentação legal Verificado também as questões de pneus, pois devido ao acidente, era em um horário de chuva Os pneus estão em condições Tá?